Hora da notícia! Trago para vocês as últimas atualizações do ator turco Jan Yaman. Então, gruda comigo nesse vídeo, do início até o final, para ver tudo o que está rolando com o astro turco. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, recadinhos dados. Então, vamos começar com a primeira postagem do ator turco Jan Yaman em seus stories. Jan postou esse vídeo, essa imagem, que foi uma edição feita por fãs e escreveu assim. Bela obra de arte, pelos meus fãs, fiéis. Estamos animados com todos vocês. E depois publicou aqui mais uma matéria sobre Sandokan, que vem com o título. Sandokan começará as filmagens da série de TV. Jan Yaman, como Kabi Bedir, e Alessandro Preziosi, é Ianes. E agora, vamos ver um pouquinho do treinamento que Jan Yaman compartilhou com seus seguidores em seus stories. Com legenda. Estabilita. Guarda-avante. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cabo. Bemíssimo. Já. Guarda-avante. Vamos guardar na palma. Um. V. 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 Brava, um, um, prendi a cadeira do naso, um, dois, três, quatro, Então é isso, pessoal. As primeiras atualizações desse sabadão. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!